Testar a precisão do menino aí, 380 Vamos lá ver o que deu lá Errou tudo, acertou dois aqui Tá feio, homem Tá bom não, vai ter que melhorar isso aí agora Ah, não é tirar não, eu sou miózinho de tudo até agora Aqui, rapaz, olha aí, 3 tiros no peito do peão Já tinha se fosse um caro de derrubado Como é que é? Vamos ver o agrupamento Rapaz, ele tá bom de tiro, cara Olha, rapaz Tá bom o homem Chegou, caiu o homem Olha só os 3 O agrupamento dele no peito do cara Que porra, velho Tem pra ninguém não, filho Tirador de elite, perdeu Caraca Marca aí agora Tá bonzão mesmo, hein Marca ele aí que agora nós vamos pra próxima Agora o dono da pistola aí Dá um desconto que ele tá sem óculos Ah, mas ele tá até bonzinho Pelo menos um no peito Pegou um aqui, né Onde foi o outro? O outro aqui, ó, do lado E mais um aqui Ah, ele tá bom também, ó Agora tem uns caras ruins que furam o rim, ó Uns caras que atiram o rim Atiram em vão, ó Mas tá valendo, ó Tá só treinando Olha lá, ó Quebraram até a costela do alvo aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha lá, ó Não para mais em pé, ó Aí eu vou olhar aqui atrás, olha lá Quebraram a coluna do boneco aqui Não tem acordo, cara Aí não para em pé mesmo Agora uma nova chance aí pro furador de rim Pra ver se ele derruba o cara Tirador de elite Já quebrou a coluna do homem Vamos ver agora Dois tiros pra ele, pá Rapaz, tinha furado a tripa Tinha furado a tripa E atirado no breu, olha lá Rapaz, ele eu não sei não Vai tá fazendo um óculos aí Agora vamos Vamos dar uma ontira aí pra finalizar esse homem Chegou um profissional aí Disse que vai dar uma aula aí Como é que faz Vai ver agora O bagulho é louco Faiou, meu galo Já era Foi só um só A nossa chance é que o cara tenha um Foi certeiro, no buraco, olha lá Tá bom Onde acertou? Eu me li no meio Rapaz Passou aqui, eu acho Entrou aqui, né Tá bom Se fosse um cara Já fosse um bandido Eu tinha derrubado ele Eu tinha derrubado ele Eu tinha derrubado ele Só um cara Onde? Eu a salva Eu já fico